Fala galera, voltamos aqui agora com o capítulo 2 do Detonado Resident Evil 5 Nós estamos aqui no nosso inventário, diz um oizinho aí Paulo E aí pessoal do Youtube, beleza? Na verdade nós estamos no capítulo 1, parte 2 Desculpa aí Marcelo te corrigir, mas é isso aí Você sabe pintar borboleta? Borboleta? É? Não, porque... A cavalo sabe né? Sabe Então, aqui no inventário, guardem toda a munição Você não precisa, tem um monte de detonadista aí que vai pro jogo com um monte de munição Mas não precisa porque o jogo dá munição Isso é um dos grandes erros do Resident Evil 5, porque ele dá munição demais Então não precisa, a não ser de metralhador, aí sim, é um pouco mais difícil de vir Mas de pistola não precisa, só recarrega a sua pistola e beleza E outra coisa, não precisa ficar tunando muito essa, porque é bom você economizar um pouco pra próxima pistola Ela assim, muito melhor Vocês estão vendo aí que meu colega já foi na frente ali Então a gente já tá cortando, dividindo o trabalho em dois Ele pegou um dinheirinho ali, é só seguir Quando vocês jogam de um, a Sheva já fica esperando lá, ela não pega nada Você pode colocar em modo cover ou em ataque, ela não pega nada A Sheva na verdade ela é muito folgada e burra Nem tanto também burra, o pessoal chama ela de burra, mas eu fico meio puto com isso Porque ela não é burra Burra... não, não vou chamar de burra, vamos falar assim Pessoas menos sabidas do jogo, eu chamo ela de burra porque não sabe jogar Por quê? Aí de repente você vai e leva um Dane e fica no Dane Aí você fica com raiva porque ela não vai te ajudar Mas ela não é burra porque ela não te ajudou Você que é um jumento porque ficou no Dane Então não culpa ela, tem uma bronca que a gente culpa ela Aí pessoal, passem por esse lado Não vão direto nessa escada, senão vai dar uma cutscene chata E não joga a Sheva ali também, não precisa É perda de tempo Mesmo porque já vai ter uma outra escadinha ali que já vai levar até a chave Onde vocês estão pegando a próxima shotgun A próxima não, a primeira shotgun Que é a Itaca, Idaca, Ifaca, sei lá Vocês chamam do que vocês quiserem A minha eu vou chamar... Mas tem um magininho doidão ali que vai pular o... essa grade aí? Essa laje na verdade A grade, isso é grade, não é laje não Ele... Facuda! Eu gosto dessa facuda, mas eu prefiro o Deck Breaker do Chris Na verdade eu queria jogar com o Chris, pessoal Mas o Marcelo ele é folgado, quis ficar com o player 1 Tanto que vocês podem ver que ele está um pouco desnorteado Porque ele é acostumado a jogar com a Sheva Esse cara ele é retardado Ele não bate muito bem na Biela E eu quero economizar munição Vou deixar ele... Joguem a Sheva aqui em cima Que ali ele vai pegar a chave Que o meu colega já falou inicialmente Só que depois, quando ela pegar a chave Vai descer um monte de magininho dessa escada aí Então se preparem Não fique dando as costas, não É sim Ele está aqui me fazendo um sinal de não com a mão Mas é sim, olha lá Eles só vão descer quando você pegar a chave Na verdade eles já descem antes de você pegar a chave Na hora que você joga a Sheva Que a Sheva anda um pouco, eles já descem Urra, mano Quer tirar a prova, velho? Eu tiro a prova, te provo e ainda te envergonho na venda do YouTube inteiro E o YouTube é tão grande Tá bom, voltando ao jogo Só matar aqui A Sheva foi pegar ele de novo O cara pegou ela com violência Pegaram a Sheva, não eu Então, pegaram a Sheva com violência Você ouviu falando você Eu falei, pegaram ela Meu amigo ele também não sabe imitar borboleta Ele é mais chegado assim no cavalo Aí dentro aí onde a Sheva entrou Vai ter um magininho Vai ter um baú Uma caixa, um caixote Um negócio de madeira Que também tem dinheiro Na África, você tá ligado? Que os magininhos não usam cofre Lá Tanto que eles nem tem tanto dinheiro assim Então eles guardam no caixote o dinheiro que eles têm Esse golpe especial do Chris é muito da hora Porque ele dá um chute na bunda no magininho É muito show de bola O cara tá agarrando o Chris por trás Com violência Muita violência Ele tá deitado no chão Fingindo de morto É uma técnica que os mamíferos Sabem muito bem Que é a técnica de se fingir de morto Se deu certo Deu sorte Você viu que a Sheva ali já tá lá dentro Meu colega já entrou na casa Só que ele passou direto Pra um esqueminha aqui Você vê aqui pela direita Que vai ter uns dinheirinhos Olha lá Tem quatrocentos Quinhentos galera Sabe por que quinhentos? Sabe por que quinhentos, Paulo? Quinhentos? Quinhentos é quinhentos, velho Aqui em cima também vai ter uns magininhos Mas meu colega já brigou com eles ali E um relógio É, vai ter uma joia Opa, eu já tava esquecendo do BSAA Eu quase pulei aqui Eu ia ter que voltar Vendo essa sacada aqui da frente Da escada Mire ali na casa Vai ter um emblema Atire e pronto Primeiro emblema da BSAA Pegado Agora eu desço aqui E essa porta só dá pra abrir Com o auxílio dos dois personagens Então Vai dar uma animação Vai ter também uma corticena aí De uma loira sendo violentada Violentamente E meu colega já abriu a porta ali Com aquela chave lá Que a gente pegou lá no começo Que eu vou estar jogando com essa shotgun É, porque tipo assim Meu colega Ele fala que eu sou apelão Mas ele não joga sem a primeira shotgun Tipo assim Ele Apelão Tá ligado? Bom pessoal Sempre a primeira shotgun é dele Nesse primeiro Nessa loira aqui Vai sair uma peste Uma praga Chamada cefálogo Se vocês derem o O deck breaker Ou a facuda neles Nela no caso Você Vai conseguir matar Sem enfrentar O cefálogo Que ele é muito difícil A gente não vai estar mostrando ele agora Difícil não é Mas gasta munição de shotgun Que é uma coisa Preciosa Eu tô dando uns tiros ali na bunda Numa argininha Pra ver se ele grita E nesse primeiro momento Munição de shotgun Assim É muito importante A gente não gastar Muito E ela deixa uma joia Mesmo se matando desse jeito Então não precisa Nascer o cefálogo Pra você pegar essa joia Bom O primeiro Ouroboros Ele também deixa uma joia Que a gente vai enfrentar ele Daqui a pouco Só Se você matar ele Com O incinerador Ele não vai dar essa joia Ele vai Apenas Morrer E não vai deixar nada Vai ser Tipo Mão de vaca Agora Se vocês tiverem munição E coragem No começo do jogo Pra enfrentar O Ouroboros Que não recomendo Porque mesmo Porque a questão Não é nem tanto munição A arma ainda está Um pouco fraca Além de fraca A gente não tem munição Pra isso Então Não recomendo Logo em seguida Se vocês conseguirem Quando vocês tiverem Com mais nada Você pode voltar a tela E jogar Pra pegar essa joia Mas isso mais tarde A gente ensina como faz Que também É o estilo Roubadinha da sorte Ah E a proposta Meu colega Não quer munição Então Por isso que eu estou pegando tudo Tá ligado Você viu meu inventário Tá cheio Não quer munição Você quer munição? Bom Na verdade eu não quero não Porque eu não sou traficante Nem sou policial Mas no dia que eu for policial Assim Se eu tiver uma munição disponível Assim Eu não vou me importar Matando Todos esses Imagininhos Safado Chato A gente vai entrar aqui Desculpa Vai dar um loading Na loading Uma cutscene Porque o Ouroboros Ouroboros Ele é tarado Enfia as minhocas Cobras Nas pessoas E possui o corpo delas Aí ele grita Me possui Que eu estou Não, não, não Não vou nem completar a frase Meu colega passou direto Mas aqui tem um caixote Uau Munição de machine gun Eu tive sorte E aqui outro caixote Mas acho que veio dinheiro Nesse Exatamente Deixa eu pegar agora O segundo emblema Da BSEA Subindo nessa escada Vem aqui pro lado E já mire pra cima Que Embaixo da caixa D'água Vai ter lá o BSEA Bom, e como Vocês viram ali Eu peguei milzinho De dinheiro Vocês pulando Para o outro lado Abrindo o baú Todo baú desse Vai ter Dinheiro Ou joia E a equipe Delta Equipe Alpha Sei lá Que equipe que é essa Não interessa Eles já morreram Não vai me ajudar em nada Só Vamos fornecer Morreram de morte matada Oroborosada Bom, pessoal Se vocês estiverem jogando No modo cooperativo Por favor Segurem a porta Para os seus colegas Que assim É muito legal Quando segura a porta Porque tipo assim É mó chato Você vai na maior expectativa E de repente A porta fecha na sua cara Tipo é meio frustrante Frustrante Meu Deus do céu Fala essa palavra para mim Frustrante É isso aí É isso aí que ele falou É meio frustrante Frustrante É frustrante Ele não é muito articulado Assim não A porta fechada Na nossa cara Porque Assim É uma cortesia Assim Na verdade Ele que tinha que fazer isso Eu mostrei para ele Que como a Cheva é mulher Ele que tinha que abrir A porta para ela Aqui vai ter outro esqueminha Meu colega Ele vai Vai seguir direto Esse corredor Eu vou ficar aqui Porque eu tenho necessidade De eu ir lá Porque Quando ele pegar a chave Já vai dar Esqueminha Já vai aparecer a parte Do Ouro bólos Se vocês quiserem Coletar todos os itens Antes de pegar a chave Também vai dar na mesma coisa Assim Vocês fazendo isso Vocês corram para trás Para aquela sala E derrubem O Essas Tanque de gás Isso Muito obrigado Gasolina Não sei É gás Gasolina É aquele vermelho O barril Ah tá Realmente Esse tanque Não é vermelho Ele é roxo Eu falei barril Não falei Tanque Empurre Porque é um Outro esqueminha E fique aqui Nessa entrada Aqui Oi E deixe um O seu colega Chamando a atenção dele Ainda dentro desse negócio Quando ele entrar Vocês atirem no barril Ele vai ficar se contorcendo Todo loucamente Aí vocês Vêm aqui Puxem a alavanca E vai fechar O forno A incineradora É o incinerador E isso vai Torrar o nosso Ouro bólos Para sempre Para o resto da vida Quer dizer Para o resto Do que sobra Da vida dele Porque ele vai morrer Se você estiver jogando No veterano Você vai ter que fazer isso Duas vezes E no profissional Se eu não me engano É três No veterano é duas Na verdade pessoal É uma vez só Independente do nível Eu acho que não Sim No veterano é duas vezes É uma vez só É duas vezes Você já fez não no veterano? Já Eu fiz no profissional E no profissional é três Não é nem duas É três Bom pessoal É Como vocês perceberam A gente discorda De algumas coisas Algumas vezes Mas não leve em consideração É que ele está acostumado A teoria do jogo E eu estou acostumado Com a prática E tem alguns bugs do jogo Voltando ao jogo O Ouro bólos Se matando no forne Não vai deixar a joia Como a gente já falou Se matando com arma Ele vai deixar Acho que um anel também Que nem no Description Um anel de cinco mil Aqui a gente vai pegar Outro embelema Da BSEA Está logo ali É um saco mirar aqui E Vai dar uma cutscene A gente vai chegar Numa parte cheia de carro Eu acho É isso mesmo O vídeo está acabando galera Então a gente vai parar por aqui Essa parte do capítulo já acabou Então falou Tchau tchau Se despede aí Falou pessoal Mais uma vez foi Rank S Mas outra vez Eu vou reforçar A gente não garante Rank S em todos Mesmo porque minha mira Foi melhor que você Isso é raridade Então tchau tchau galera Cortando meu amigo Fui E até a próxima